E aí, Vê? Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em motos, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. É mais, Vê? Polícia de Night City, abra a porta. Recebemos um chamado, viemos ajudar. Sabemos que você está aí. Filho da puta, porra! Ah, não, não, 14 não, sério. É pouco. Não, pera, 14, porra, é que é 14? Ah, não. E é diferente. Bem melhor. Preciso discutir isso com a minha composta. Gente, olha aí, Vê. Que tal uma voltada? Ou duas? O que você me diz, hein? O que você achou do meu novo saco de bancadas? Ele me deu uma baita de uma surra. Vê contra o saco. Quem será que venceria? Vamos descobrir. Vamos treinar. Leveza nos pés e mexe a cabeça sem parar. Você tem um soco forte, que é cacete, hein? Já pensou em ganhar dinheiro com isso? Posso te arranjar umas lutas. O que você acha? O que você está vendendo aí? Só equipamentos de primeira. Tu falou alguma coisa sobre lutar? Um troço assim. Já te vi no ringue. Tem um instinto feroz, boa reação. Pode ir longe, principalmente com os implantes. Essas lutas, não vou dizer que elas são permitidas. Mas rendem uns Edinho. Edinho pra quem? Pra tu ou pra Mã? Pra nós dois. Eu fico com uma porcentagem do ganho total. Taxa de agente. Você fica com o resto. Ah, entendi. Tu fica rico às custas do meu sangue, suor e lágrimas. A gente tem que encher a geladeira, né? Pelo menos o seu você ganha na hora. As lutas acontecem em vários lugares. Escolhe pra onde quer ir, casa seus Edinhos. Se ganhar, leva a bolada. Se conseguir derrubar todo mundo na sequência, pode lutar na grande final. Entendeu como funciona? Demais. Ótimo. Mas você não vai botar o pé pra fora de Watson. Não agora. Você pode começar em Kabuki. Acredito em você, Vê. Hora de mostrar pra essa cidade quem você é de verdade. Vê, a boquinha da tua quase decimula está só te esperando. Agora ela vai embora. Vocês escolheram outra. Mudei. Não. 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 A programação do festival também conterá apresentações musicais de mestres de Biwa e apresentações de teatro na tradição no... O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Hanako Arasaka iniciou sua participação no desfile em Dashi. E aí, a gente vai falar de ontem? Tá tudo no relatório. A mulher mais aclamada. Devorou, hein? Deu uma pula. Deu uma puta fóbia aqui. Senta aí, deixa eu terminar isso aqui. Depois vamos visitar o senhor. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou eu tô só sequelando? Acho que as duas coisas. Por que tu esquece dessas merdas? Acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalhito. Fala mais. Tipo... Eu sei que quero. O senhor sabe de novo. Dois anos. De alguma maneira, Dex estava no meio de toda a loucura. As ruas ficaram cobertas de corpos quando o tiroteio acabou. O Dex teve suerte. Conseguiu ficar na miúda até a treta acabar. Levou um tempo, mas... Ele deu uma puta volta por cima. Jack, o cara tem sangue até os cotovelos e você vai apertar a mão dele? Trabalhar com ele? É como quando toca, velho. Todos temos sangue nas mãos. A gente aceita e segue adelante. E qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nuestro salvador quer te contar o que sou. Mano amado, se impressione, pero... O acordo depende de ti agora, chica. Por que eu tenho que ir? Tirou zero em um com a T-Bugs sem mim? A história de ter bug Dex é antiga. Ele é só manjado nas quebradas. O Dex disse que só quer te dar um confere. Não há uma ideia. Olha, veja, afinal, o trabalho é dele. O jeito dele é que as coisas de um jeito pessoal. Ou é tão ruim assim? La garantia sou eu. Pelo visto, eu não tenho escolha. Dex é o cara certo quando se trata de canais. Não me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou o Akako, mas... Dex é outro nádio. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na grã pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de editos. Mesmo assim, você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta pra arranjar uma grana preta, proposta que o cliente me compreende. Ah, e vocês até contam umas piadas tomando umas, mas não passa de negócios. Ai, sonhido. Gostou teu carro? Um conhecido me deu uma moral depois daquele rolê com os rapinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. É o que vamos ver. E aí, vamos andar o delta daqui? Vamos ver como essa lindeza aí tá andando. Primeira parada. É de cânico? Aê, aê, pisa leve aí, tica. Acabei de comer. Nós tínhamos que passar no bico mesmo. Temos um encontro com a veste. Ah, é mesmo? Oh, que tica maneira. Me derra caidinho, sabia? Manoel, tu me devia alguma grana? Tu não achas nos pôr, não. É isso. Olhe, procura quando o Bic agendaram os seus circuitos. Vamos descobrir o que o Dex preparou para nós. Mas você não é um Dex, sem das suas memórias. Seus olhos não te pertencem. Ou melhor... Você acredita que aqueles que venderam seus olhos... Resistiram à tentação de agarrar por eles? Câmeras que os vogais... Oi, B. O Dr. Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Tenho que colocar o papo em dia com a Misty. Você parece contente. Fala, grande B. Está mais vivo do que nunca. Que bom te ver. Bom te ver também, filho. Quanto tempo. A que devo ao prazer da sua visita? Meu último trampo. Eu tive que me plugar no neurosoquet de uma cliente. E acho que me infectaram. E xequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Preciso de um kit novo. Mais ferramentas e não brinquedos, Vic. Está na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vic, a porra ficou séria. Peguei um trampo do Dex Dechon. Estou entrando para a Elite. Preciso de uma tecnologia foda. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vic. Eu te trago os adinhos depois. Com juros. Você sabe que eu pago, né? Última vez. Ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí. Relaxa. Óptica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Luga. Kiroshi? Pô, Vic, é essa parada que manda no mercado. Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... Acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida. Com os adinhos na mão. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Tanto a doce. Tanto a doce. Tanto a doce. Tanto a doce. E se acima. Tanto a doce. Obrigado. Obrigado. Acabou de sair. Um scanner razoável. Mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrom. Só lembra de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, beleza. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. Isso aí. Obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? Passo a passo, pô? Sério, doutor? Você tá parecendo dentista. Fala pelos cotovelos. Oh, deixa de ser rancinza. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica trêmula. Vai que escapa. Um minutinho no escuro. Tá. Vamos testar. Ver a magia brilhar. Vou te conectar. Talvez você sinta um desconfortuzinho no começo. Visão embaraçada, baixo contraste. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Porra, que fantástico, Vic. Lindo. Porra. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Deve funcionar, que é uma maravilha. Saca a arma. Deve dar pra ver a contagem de munição em uma mira novinha. Porra, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer, viu? Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. E isso aí é o quê? Um estimulante leve. Melhora a neurotransmissão e abafa os efeitos colaterais na adaptação do implante. Você é o melhor, Vic. Te devo uma. Mostra pra eles quem é que mata. E quando você entrar pro time de Elite, vê se não esquece de suas origens. Não abaixe a guarda. Parece que seu chakra cardíaco não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele, mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo que for... É, escuta. Falei com o Dex enquanto você tava no consultório. Ele tá no carro, esperando os dedos. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá, vou tentar conversar numa boa. Vê, escuta. Tô com um caso delicado, por isso que te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade tá aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim, por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento. Você... E eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da MaxTac aparecer. Mas não esquece, não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar uma pessoa que manda alguém pra buscar. Espero ter sido bem claro. Eu espero que se desculpe. Eu tenho que dar uma boa boa boa. Eu tenho que dar uma boa boa boa. Eu tenho que dar uma boa boa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se você puder pagar, tem o sim. 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 Beleza, tem o sim. Se você puder pagar, 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 tem o sim. O que você puder pagar, tem o sim. Se você puder pagar, tem o sim. Se você puder pagar, tem o sim. Se você puder pagar, tem o sim. Você puder pagar, tem o sim. Se você puder pagar, tem o sim. Se você puder pagar, tem o sim, eu acho. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina, longe de gente escrota. Mateo, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Então, o que o Garayão aí quer com uma safadinha como ele? Um pouquinho de papaiota? Tem nada de errado. Sério. Ou algo mais que fala a verdade. Acabei de falar. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Tu tá cagando pro que o Dexter acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixo pra você, né? Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo? Tá escrevendo a biografia do Dex? Sinto muito, mas eu não sei de quase nada. Em outras palavras, vocês nem se conheciam. E mesmo assim, ele te meteu nesse trampo? Estranho. Porra, se tá começando a dar pra trás, liga logo pro Dex. Eu espero. Duvido que ele diga algo que eu já não tenho ouvido. Ou que eu queira ouvir mesmo. Só um tipo de gente é pior que canal nesse sentido aí. Vendedor de carro. Eu vou pelo meu instinto mesmo. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo? Eu acho que você sabe quem é. Helic. Do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade, mas eu só quero os dados nele. Hum. O chip tá escondido no hotel Compeck Plaza. Já foi lá? Hotel de luxo, corpo e bem claçudo. Pô, não é pro meu bico. Hum, a decoração é de matar. Você vai ver com os próprios olhos. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíde do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os gritanúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do Saburo Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia doze de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Descuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Night Watch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? Então, nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. Tá, e agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compec Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta e não emoção. Acha que a N.D. é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. Quanto? É uma pergunta útil. Mais alguma coisa? Pra captar e analisar detalhes além da percepção humana que... Mesmo quando aumentado não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? Na suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helix sozinha. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí. Quer dizer que você gravou isso? Uhum. Implante de gravação de N.D. Algum problema? Esse aí deve ser o apê do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês... Se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até na verdade. A gente tem um esquema bem restrito. Que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Yorinobu vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. Ver, isso aqui é importante. A Yorinobu já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Agora sim. Prontinho. Essa é a V. Ela veio ver uma ND. E V, essa é a Jury. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. E aí, Jury? Complei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta. Mas é. Acho que resolve. Hum. A V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Vamos calibrar. Ajeitar pra ela. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da Rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga a V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V? A neurodança é muito bruta. Já experimentou antes? Acho que eu dou conta. Vamos começar logo. Tá tranquilo. Então, senta e relaxa. Que a gente te cuida do resto. Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Uhum. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente, não. Mas vale a pena esperar. Aguenta mais dois minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de dúvida. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tento usar ela pra ver como é o editor. Então, vamos ver. O que dá pra gente... Ela não pode usar a minha gravação? Pra que perder esse tempo? Então, a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. Manda ver. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí, vamos pro modo de edição. Mergulhando em... Três, dois... O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá-o fora e vendemos a ND pros psico-doidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá, agora vai lá. Aê, todo mundo pro chão. Quero ver geral, beijando o piso. A grana, agora. Puta que pariu, vou te meter um fio. Terra fatal. Relaxa, pô. Eu, eu... A grana, vai. Senão, vou te meter um fio. Terra fatal. Então, nada não. Tá tudo bem. Caralho, foi intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Dor, estresse, esperança. Misturado com alguma coisa... Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução. Podendo até pausar quando quiser. Agora, você acessa o console pra despausar. Testa aí. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá-o fora e vendemos a ND pros psicodomunos lá do estúdio. Billy, fechou. Irado pra caralho, né? E não é só isso. Dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. Testa aí. Rebobina. Volta pro começo. Oxê, Felipe. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o correto. Tá, tudo certo. Agora, tenta avançar um pouco. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o correto. Beleza. Você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora, examina ela. O plano é simples. Nada estranho. Não acredito. Você entra, pega o dinheiro, dá o correto. Não acredito. Não acredito. Tá, bem aí. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Pra ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca pra camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Tá, beleza. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja. Escolhe uma e analisa. Porra, copinho do caralho! Vai rebô a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um canabial de rola! E aí? O que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Às vezes você pode analisar camadas extras na Bruton. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica kiroste que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda! Agora a gente espera o cara esmurrar um doidão no balcão. Pro chão! Quero ver geral beijando o piso! A grã... Dá pra escanear, gente, também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde o nosso artista leva uma injeção de chumbo. Agora! Puta que pariu! Vou te meter o fio! Terra fatal! Relaxa, pô! Eu, eu... A grana, vai! Senão vou te meter um fio! Terra fatal! Viu o top? O cara se fodeu! Alguém nem viu de onde tomou! Se liga! Tá chegando! A minha parte favorita da brincadeira! Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. O próprio chumba dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. A CND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de N.D. pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Tchau! 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 Tchau!